French Fry Cutter and Vegetable Dicer Um gadget não precisa necessariamente custar muito para dar uma ajuda valiosa na cozinha. É exatamente isso que pode ser dito sobre o primeiro dispositivo que mostraremos hoje. Cortar legumes é uma atividade que ocorre com bastante frequência na cozinha. Ela pode ser entediante, chata e por via de regra levar muito tempo. A companhia Weston pensou numa solução para este problema. Este é um gadget que foi projetado para cortar legumes. Além disso, ele corta palitos de batatas para fazer batatas fritas em questão de segundos. Se você comparar o corte deste gadget com o de outros similares, notará algumas características que se destacam. Em primeiro lugar, até as batatas de tamanho grande cabem dentro dele. Em segundo lugar, o dispositivo foi projetado para que a pessoa faça o menor esforço possível ao usá-lo. Isso também evita que o gadget quebre rápido. Um tempo extra pode ser economizado devido à abertura transversal para facas, para quando os vegetais precisam ser cortados em cubos. O preço é de cerca de 20 dólares. Pro-Fry Cook O preço é de cerca de 20 dólares. O preço é 번 fixed. Estava mais 조isol no número real do que a pessoa faça o menor é o menor. Se você realmente não gosta da casca de maçã e prefere descascá-la antes de comer, você com certeza vai gostar do próximo gadget que mostraremos. Mas ele também permite fazer outras coisas com as maçãs. Todas elas foram pensadas para economizar tempo e esforço. Como já dissemos, o Adam, antes de mais nada, descasca a fruta. O ajuste preciso da posição da lâmina permite trabalhar com frutas de vários tamanhos. Em segundo lugar, ele remove o centro da maçã. Bem, em terceiro lugar, ele faz um corte em espiral. O Adam é um dispositivo multifuncional 3 em 1. Se você planeja fazer uma torta de maçã, o dispositivo reduzirá o tempo gasto no preparo das frutas pela metade. Além disso, ele pode ser usado com batatas, o que também é uma vantagem. O preço dele é de cerca de 15 dólares. Profi Mandolino Quem passa muito tempo na cozinha sabe que existem inúmeras variedades de corte. Todos eles permitem que você obtenha um produto final diferente. Não é de surpreender que, da mesma forma, existem inúmeros aparelhos de corte. O dispositivo Profi Mandolino, por exemplo, fabricado pela Metaltex, é um deles. A sua principal característica é uma variedade de lâminas intercambiáveis. São cinco no total. As duas primeiras permitem cortar produtos em fatias e palitos. As outras três lâminas são para cortes menores. Os orifícios de corte têm tamanhos diferentes para que o produto final possa ser maior ou menor. O Profi Mandolino rala queijo, transforma barras de chocolate em raspas, prepara legumes para Abridor Multifuncional Este gadget da marca Progressive é útil em absolutamente qualquer cozinha, pois cumpre seis funções ao mesmo tempo. A primeira e talvez mais útil é a abertura de latas. Usando este dispositivo, mesmo uma criança pode fazer isso facilmente. O diâmetro da tampa não importa. Além disso, o gadget ajudará a abrir latas de alumínio e remover as tampas das garrafas. No verso há uma lâmina afiada que pode ser usada para tanta coisa que é até difícil contar. Seu preço é de cerca de 25 dólares. Core Air A invenção que você está vendo é ideal para aquelas pessoas que não têm medo de experimentar coisas novas na cozinha. Isso porque esta ferramenta que remove o núcleo dos vegetais abre possibilidades completamente novas para o cozinheiro. O Core Air, da marca TASCOMA, o ajudará a preparar um alimento para ser recheado em questão de segundos. Graças às lâminas substituíveis com diâmetros de 40, 30 e 20 milímetros, ele pode ser usado com uma variedade de vegetais. Além disso, o fabricante pensou numa forma conveniente de armazenamento. Todas as peças removíveis são colocadas dentro do dispositivo para que a pessoa não as perca. O preço deste dispositivo é de 13 dólares. Peneira mecânica Deixar os produtos com consistência de purê é uma das tarefas mais trabalhosas da cozinha. É por isso que uma peneira mecânica pode ser um ajudante indispensável para um amador. Três discos removíveis estão incluídos neste produto. Eles têm furos de tamanhos diferentes, o que torna possível preparar purês de várias consistências. O gadget tritura produtos em segundos. Ele é simples, intuitivo e fácil de limpar. Ao usá-lo, uma pessoa se cansa menos do que se fizer o processo manualmente. O preço dessa peneira é de 45 dólares. Impressora de massas Cozinhar biscoitos nunca foi tão fácil. Hoje em dia existem dispositivos que permitem criar em segundos formas complexas a partir da massa. O gadget que você está vendo na tela é um deles. Sua principal vantagem é um grande número de círculos variados para impressão. São 20 peças. Elas darão ao cozinheiro ou ao chefe profissional da confeitaria possibilidades quase ilimitadas. Além disso, quatro bicos de vários tamanhos estão incluídos. Eles permitem que você use o dispositivo como uma seringa de confeitaria para decorar ou rechear. O preço é de cerca de 22 dólares. Microwave Grill Temos certeza de que muitos de vocês concordarão que uma das maneiras mais deliciosas de cozinhar um alimento é assá-lo na churrasqueira. O problema é que usar a churrasqueira é bastante complexo. Ela é um equipamento volumoso e caro para ser usado ao ar livre. Infelizmente, essas desvantagens fazem que o churrasco seja um luxo que muitos não se podem permitir. Felizmente, a empresa espanhola Leque conseguiu resolver essa situação. A função desse último gadget que mostraremos hoje pode ser adivinhada pelo seu nome. O dispositivo usa as ondas do forno micro-ondas para aquecer e cozinhar alimentos. O princípio é muito simples. Primeiro, o dispositivo é aquecido no micro-ondas por três minutos. Obrigado. 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 Obrigado.